Fala, galera! Não sei como é que eu vou fazer isso aqui, mas eu tô um pouquinho nervoso, né? Eu tô suando um pouquinho, minha mão tá tremendo um pouco também. Faz tempo que eu não gravo isso aqui, né? Não sei nem como é que faz. Mas acredite se quiser, isso aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. Vamos lá, né? Algumas explicações. Primeiro, aqueles vídeos, né? O primeiro vídeo, assim, depois de uma volta que a pessoa vai fazer é igual o primeiro vídeo de Veda. É só explicação, não sei o quê, nada de conteúdo, mesmo assim, informativo. Eu queria começar dando uma contextualizada, né? Fazendo uma retrospectiva do que aconteceu. 2018 foi a última vez que a gente postou vídeo no canal, acho que foi 2018, foi um ano muito bom nas leituras. Na verdade, não, foi em janeiro de 2019. A gente postou dois vídeos ainda. Mas 2018 foi fantástico, eu li, tipo, 60 livros e tal. Mas 2019 foi péssimo em relação às leituras, assim, pra mim, pra o que eu considerava naquela época. Porque isso é muito relativo, né? O que é bom pra mim não é bom pra outra pessoa, o que é bom pra outra pessoa não é bom pra mim. E aqui no canal a gente sempre pregou, a gente sempre pregou aqueles, a gente sempre foi dar a ideia de ler o que lhe convém de fazer, né? Com relação às leituras. O que você tiver vontade, não se sentir pressionado nada. Tanto que a gente veio diminuindo as nossas parcerias ao longo dos anos, desde que a gente começou em 2015, 2016, por ali. Mas o cérebro humano, assim, não funciona de acordo com a nossa vontade de verdade, né? Ele funciona do jeito que quer. Então a pessoa acaba meio que entrando numa paranoia, numas neuras, por causa de quantidade de leitura, por causa de metas se atingirem e tudo mais. E essa coisa aqui, assim, não é legal, né? Venhamos e convenhamos. Aí o que é que aconteceu? Depois de 2018 ter sido um livro, um livro, ó, surtando já, 2018 ter sido um ano muito bom em leituras, 2019 começou também nesse passinho, né? O janeiro foi muito bom, apesar de não ter gravado muitos vídeos, foi muito bom nas leituras. Eu li sete livros, eu acho, quatro deles foram muito bons, tipo, muito top, assim. E eu fiquei naquela ressaca, né? A pessoa entra na ressaca. Fiquei com medo de frustrar minhas expectativas e meio que cansei um pouquinho também, porque eu vinha lendo muito e, enfim, tem uma hora que a pessoa cansa de tudo. Então eu fiquei morrogado de ler a partir de... desde janeiro de 2019. Já li mais alguns poucos livros naquele ano, ano passado, mas aí foi só isso mesmo. Acabou que essa preguiça, né? Essa ressaca que aconteceu junto com as rotinas, minha e de Carol que não se batiam, os corres da vida e tudo mais, a gente foi deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, deixando pra depois as coisas do canal, marcando gravação pra depois. E acabou que a gente foi adiando e nessa historinha a gente ficou mais de um ano sem gravar vídeo aqui, né? E desapareceram, meio que desapareceram das redes sociais do canal. Não desaparecemos completamente, óbvio, porque a gente tá sempre nas nossas redes pessoais. Tanto no Twitter, como no Instagram. E é isso. O que aconteceu comigo particularmente foi que eu sempre, sempre assim, né? De vez em quando, ia e voltava, ia ser a vontade de voltar a gravar vídeos pro canal, mas aí eu tinha o receio de perder o jeito, como eu acho que eu tô tendo agora. Mas essa vontade sempre continuava, né? O que acontece quando eu e Carol, a gente tava gravando frequentemente, é que eu cobrava Carol e Carol me cobrava muito mais. Então tinha essa cobrança mútua e acabava que ninguém se acomodava 100%, né? E as coisas iam dando certo. Isso porque eu particularmente sozinho enrolo muito, né? Eu sou o rei da enrolação. Aí o que aconteceu? Recentemente outras pessoas voltaram a gravar vídeos pro YouTube. Eu voltei a assistir alguns vídeos de Booktubers que eu tinha parado de assistir. Em 2019, eu acho que eu não assisti vídeos de ninguém. E fui assistindo aos pouquinhos alguns vídeos e veio crescendo mais aquela vontade de gravar vídeos. Aí eu comentei com algumas pessoas e recebi incentivo pra gravar. E aqui estou. Como eu já tô dizendo, né? Desde o começo eu acho que eu perdi um pouquinho o jeito, mas isso a gente vai recuperando com o tempo, correto? Queria agradecer muito aos inscritos que vêm nas nossas redes sociais, que têm vindo nas nossas redes sociais particulares. Falar com a gente, perguntar do canal, dar apoio. Mesmo que não seja pra falar sobre o canal também, que tá ali sempre interagindo e tal. Isso faz com que a gente lembre, faz com que eu particularmente lembre da época que a gente tava gravando. Ah, que ali dá época como se fizesse mil anos. Mas, aqueles, igual no retrasado, quando a gente tava gravando muito, até ano passado, né? Comecei no ano passado. E que essa vontade sempre fique ali, né? Que a gente sempre fique com essa lembrança fresquinha na memória, aqueles. Uma coisa que provavelmente vai acontecer, mas eu não sei em que ponto tá, porque se você tá assistindo esse vídeo é porque já aconteceu, é a edição do vídeo. Ao longo desse tempo eu perdi a licença do Premiere, não tenho mais como editar os vídeos. Mas aí eu tava procurando algumas coisas, alguns programas pra editar, pra ver se eu consigo, de alguma maneira, deixar as coisas bem ajeitadinhas aqui. Se eu não conseguir, na verdade provavelmente eu consiga, nem que eu mande esse vídeo bruto do jeito que ele tá. Mas aí, se vocês estão assistindo é porque provavelmente deu certo de alguma maneira. Mas a ideia é essa, né? Que eu tô em fase de teste, na edição, tô reaprendendo tudo, porque eu esqueci completamente como é que faz tudo desse canal. Como é que mexe no YouTube, como é que edita vídeo, como é que grava, como é que mexe em luz e cenário e tudo, mas eu improvisei isso aqui. Mas a ideia era justamente gravar alguma coisa pra publicar logo, senão eu ia ficar enrolando ainda mais, né? Por isso que tá meio bagunçado esse vídeo aqui, mas as coisas vão dar certo no futuro. Então é isso, vale lembrar, né? Quase eu esquecia. E comentar, só comentar, né? Pontuar que no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá vivendo em quarentena, né? Estamos em... Acabou de começar julho de 2020. E é isso aí, todo mundo dentro de casa. E esse é um ponto que vale ser comentado, só pras pessoas se situarem mais ou menos, né? Em que momento elas estão assistindo esse vídeo. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui no canal, como a gente sempre tem feito, né? Desde o começo. Espero que dê tudo certo. Conto com o apoio de todo mundo. Mando pros seus amigos, por eles conhecerem também, o Elefante Literário. Saia assistindo os vídeos tudinho desde o começo até aqui, porque isso com certeza ajuda a gente também, né? Não esquece de deixar seu like, seguir a gente nas redes sociais. E eu acho que é isso. Alguns momentos, me faltou um pouquinho um ar. Eu reparei que eu fui falando, falando, falando. E esqueci de respirar. Tô nervoso com essa gravação. Mas vai dar certo. Show!